Gostando de ver algumas questões aí bacanas pra gente revisar bem o que aparece no vestibular, não teve nenhuma pergunta boba ainda, show de bola, e mesmo que a tua pergunta fosse bem básica, eu não tenho que falar nada, eu posso te alertar, ó, perigo, essa questão é bem básica, certo? Eu tenho obrigação até de falar isso, mas não se acanhem, vocês estão aqui me pagando para que eu faça as questões que tu tiver dúvida, não fiquem acanhados, ah, o que coleguinha vai pensar de mim porque eu pedi uma questão idiota? A bata é do colega que pense alguma coisa nisso, peça o que tu quiser, tu é o dono da aula, meu querido, página 340, estamos no livro 2, mais uma questão interessante, 36, fala o seguinte, Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio devido a ação do A força F, como indica a figura ao lado, a figura ao lado tinha um teto, nesse teto tinha uma roldana presa nele, E passava uma corda por essa roldana presa no teto, que passava por uma outra roldana, e nessa corda passava uma outra roldana, e aí sim a roldana estava amarrada no objeto, chamou os pontos onde as cordas estavam presas no teto de A, B e C, e falou o seguinte, Os pontos A, B e C são os pontos de contato entre os fios e a superfície, é uma roldana no teto na corda, A força que a superfície exerce sobre os fios, nos pontos A, B e C, são respectivamente, ele quer saber a força que está atuando no ponto A, no ponto B e no ponto C, é o mesmo que perguntar a tração na primeira corda, a tração na segunda corda, e a tração na terceira corda, Ele me disse que o peso do carinha era P, a melhor maneira de a gente entender isso aí é fazendo o diagrama de corpo livre, Vou denominar as roldanas, vou chamar de roldana 1, roldana 2 e roldana 3, Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre na roldana 3, olha que interessante seria o diagrama de corpo livre, Isso é a corda que está abraçando a roldana, isso aqui é aquele fio que está preso bem no eixo da roldana, onde o corpo está pendurado, Ué, tem uma força P puxando esse cara para baixo, Nós, né, vimos, acredito, eu em algum momento, não comigo, mas com outro colega, Que numa corda, quando uma parte da corda está sendo tracionada com a força, Todas as partes da corda estão tracionadas com a mesma força, Então, se essa corda está paradinha e tem uma tração T puxando ela para cá, Do lado de cá também tem que ter uma tração T, Mas se essa roldana está parada, a força resultante nela é zero, Para a força resultante nessa roldana ser zero, a única explicação é que As duas trações para cima estão se igualando ao peso, Então, eu estou descobrindo que a tração na corda é a metade do peso, Vou chamar de T3, né, já que é a roldana 3 que eu estou analisando, E se nessa corda 3 a tração é a metade do peso, A única explicação é que na força do ponto C, é T sobre 2, Agora eu vou fazer o diagrama de corpo livre da roldana 2, Fazendo o diagrama de corpo livre na roldana 2, olha o que eu percebo, Isso aqui é a corda que está abraçando a roldana, Isso aqui é a corda que está presa bem no eixo da roldana, Olha quem é que está preso no eixo da roldana 2, É essa corda aqui, olha, e eu já calculei a tração nessa corda 3, É P sobre 2, então eu sei que aqui no meio vai ter uma força P sobre 2, E nessa corda aqui está atuando a mesma força de um lado e do outro, Vou chamar essa tração de tração 2, Se a força resultante é zero, A única explicação é que as duas trações que puxam a corda a roldana para cima, Tem que se igualar ao peso, Ou a força atuando no eixo da roldana, T2 mais T2 dá 2, T2, Está multiplicando, passa dividindo, P sobre 2 dividido por 2, A tração na corda 2 é P sobre 4, Se a tração na corda 2 é P sobre 4, A única explicação é que o teto ali está fazendo uma força P sobre 4 nessa corda que ela está parada, Então a força atuando no ponto B é P sobre 4, Pronto, já deu para perceber que cada roldana móvel divide a força necessária por 2, Então, pelo andar da carruagem, Se isso aqui é P sobre 2, Se isso aqui é P sobre 4, Isso aqui tem que ser P sobre 8, Na humildade vamos fazer o diagrama de corpo livre da roldana 1, No eixo da roldana 1 está amarrada essa corda que eu chavei de corda 2, E eu já calculei a tração 2, que é P sobre 4, Então eu sei que daqui para baixo vai ter uma força que é P sobre 4, Aqui vai ter a tração 1, Aqui vai ter a mesma tração 1, Se a resultante é 0, As duas forças atuando para cima, 2T1, Tem que ser igual a P sobre 4, A tração 1 é P sobre 4 dividido para 2, A tração 1 vai ser P sobre 8, Aquilo que nós já tínhamos pensado, A força atuando no ponto A do teto é P sobre 8, Legal, Dizem que o Arquimedes, 300 anos antes de Cristo, Siracusa, Dava merda lá em Siracusa, Que é a atual Itália, É uma região atual Itália, Chamava o Arquimedes, E diz que tinha encalhado um navio, Te contei do navio? Encalhou um navio no porto de Siracusa, Mais de 300 cabeças de bagno, Tentaram puxar o navio e não conseguiram tirar, Aí chamaram o Arquimedes, O Arquimedes deu merda lá no porto, Teve um navio encalhado, Teve que tirar aquele navio de lá, O Arquimedes olhou para o cara e falou, Vou tirar, Vou tirar sozinho, Aí a galera começou a rir, O Arquimedes, Não dá já com essa bola toda, Não dá com o querido, Você já não está com essa bola toda, Fica tranquilo, Tem uns caras lá para fazer força, Eu vou tirar e vou tirar sozinho, E diz que tirou sozinho o navio, Dizem que o velhinho, O Arquimedes tirou sozinho, Usando roldanas, Polias móveis, O que acontece se eu usar uma atalha exponencial como essa, Com 10 polias móveis? Quantas vezes eu vou ficar mais forte? Entre aspas, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, 1024, Se tu usar corda suficiente, E colocar 10 roldanas dessa, Desprezando o atrito, Eu levantaria uma tonelada, Fazendo uma força na ponta da corda, 1024 vezes menor, Eu teria que fazer uma força menor do que a para erguer 1 quilo, E eu conseguiria erguer do outro lado 1024, 1000 quilos, Ou algo em torno, Se eu fizesse uma força de 1 newton aqui, Ou 10 newtons, Eu conseguiria lá na extremidade, 1024 vezes esse valor, Porque 2 elevado a 10 é 1024, Então a gente chama de vantagem mecânica, Deu uma talha exponencial, Que é esse tipo de situação, O valor 2 elevado a N, Onde N é o número de roldanas móveis, Esta roldana que está fixa no teto, Ela não colabora para o incremento da força, Claro que a natureza cobra alguma coisa, Se eu vou conseguir fazer 1 newton, 1024 newtons, A natureza vai responder, Se tu quiser erguer 1 metro, O objeto vai ter que puxar 1024 metros de corda, Então o Archimedes, De fato, O que está nos textos antigos é verdade, O Archimedes para ter desencalhado o navio sozinho, Deve ter puxado quilômetros a ponta da corda dele, Para que o navio pudesse ter se mexido um pouquinho de nada, Vantagem mecânica, O nome desse tipo de estrutura é chamado talha exponencial, Talha exponencial, Muito legal essa questãozinha aí, Muito importante a gente ter discutido ela, A, B e C respectivamente, P sobre 8, P sobre 4, E P sobre 2, Letra A de amor, Boa pedida, hein? 36C 36C No A, Mas no A, Deu P sobre 8, É, O amigo se confundiu mesmo, A realidade, O amigo se confundiu, Porque eu, né, Da maneira como eu fiz, Se tivesse feito de outra maneira, Se tivesse feito intuitivamente de cabeça, Como seria o comum a gente fazer, Eu até ficaria inseguro, Mas nesse caso não tenho que ver, Aqui tem que ser P sobre 2 e P sobre 2, Aqui vai ser P sobre 4, E ali P sobre 8, Ele falou respectivamente, né, A, B e C, Então P sobre 8, P sobre 4, P sobre 2, Não estou bem inseguro, Mas sempre façam isso, Sempre olhem o gabarito, Quando não ocorrer do gabarito bater, Me falem, Porque as vezes, Só de tu falar que o gabarito está errado, Eu já, Ah, não, Putz, Está ali o erro, Então muito bom, Obrigado, Mas nesse caso eu mantenho o gabarito, Cuidado aí, Que aparentemente, Então essa aí ficou com o gabarito, Errado, Show de bola, Vamos que vamos, E aí, Obrigado.